Música Programa Mundo VIP com Léo Nunes Oferecimento Loteamento Mata Atlântica Conheça o parque residencial Viva em homenagem a vida Plantão de vendas 3263-4244 Muito bem senhoras e senhores, meninas e meninos Está no ar o Mundo VIP Diretamente do mundo dos VIPs Dos famosos a cores pelas ondas cibernéticas da VSTV E transmitido semanalmente se Deus quiser E nos permitir pelo portal VIP Social O programa, como o próprio nome diz É uma coluna social eletrônica Que traz a vocês, nobres webespectadores Takes dos principais eventos socioculturais do sul do mundo E lógico, bate-papos dos mais descontraídos com astros do showbiz Do meio empresarial, político, enfim Quem for VIP, aqui estará E pra começar com o pé direito Nós preparamos duas entrevistas especiais Com figuras célebres E conhecidas Brasil afora Estrelas que brilham Cada qual na sua galáxia Mas que sempre aguçam A curiosidade do público Vejam agora O que rolou na Uds Em Balneário Camboriú Quando os consagrados Vitor e Léo Estiveram por lá Cantando e encantando o público Música Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Chegando, chegando agora aqui na Uds Com Vitor e Léo Deu xará Primeiro agradecendo Obrigado Vitor, obrigado Léo Pela gentileza de nos receberem Deixa eu começar com uma boa aqui então Música sertaneja nesses últimos tempos aí Dá pra dizer décadas E sofrendo uma metamorfose Pessoa se chamada de caipira Depois teve uma dose de romantismo Agora tá nesse Che-che-re-re-che-che-cham Universitário aí Vocês ainda continuam mantendo Essa linha romântica Negócio mais brando E conseguem Ainda tá no topo ali Liderando as paradas de sucesso aí Como é que dá pra manter a identidade E não se render Ao modismo? Eu acho que é uma questão de fidelidade Se você for fiel à sua arte Sem imitar nada Você já está sendo Alguém que mantém a sua essência Mesmo que metamorfoseando A ideia é que a gente em cada álbum Traga algum aditivo inovador Mas que a gente mantenha a essência De onde viemos, de onde vem a nossa musicalidade Ela vem de algum lugar que a gente não conhece Mas ela brota Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor Eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano Em qualquer âmbito que seja profissional Se você não imitar ninguém Você estará pisando Num solo de originalidade E se você fizer com amor Ou com subserviência Para servir ao mundo de alguma maneira Se fizer falta A sua existência Com o que você faz Você vai estar fazendo alguma coisa com sentido É assim que a gente leva É uma fórmula muito simples Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Distinta Exige trabalho Exige burilamento Então vale a pena Hoje aqui na UDS é um negócio mais intimista Vocês estão acostumados Vocês estão acostumados Habituados a públicos de 10, 20, 80 mil pessoas Hoje tem um público mais próximo de vocês aqui Como é que é isso para o artista? Vocês sentem isso, o público mais perto? É uma coisa que vocês fazem normalmente? Ou especialmente hoje aqui na UDS Que é uma casa que comporta menos pessoas E o show de vocês é mais próximo do público? Eu particularmente acho que o meu irmão também A gente não faz essa distinção assim Em cima do palco A gente foca A gente foca na energia da música Passar o que a gente tem de melhor Independente de ser uma multidão De 20 mil pessoas De ser uma festa particular Ou uma casa noturna Claro que há diferença A proximidade Mas eu acho que sempre o foco Do Vitor é É se doar ao máximo Em energia Em arte Música Concentrar a interpretação Abrir sorrisos Independente do que está na frente Eles foram em uma ou 20 mil pessoas É sempre isso Se eu tivesse que chutar Eu ia dizer que Fada não vai faltar Mas o que não pode faltar No show de Vitor Léo sempre? Eu vou te dizer bem Bem claramente Todas as canções que estão no disco Num disco Elas não poderiam ter faltado Se você tem canções Para encher linguiça Apesar relativamente Aí beleza Essas podem faltar Até no show Em qualquer lugar Mas as canções que estão no show Nenhuma delas Estão ali Sem algum sentido Então eu acho que Nenhuma delas Poderiam estar fora Elas estão ali Por algum sentido A maioria absoluta Está porque as pessoas Pedem mais E consecutivamente cantam mais Em qualquer lugar De Manaus A Porto Alegre Mas eu acho que tem muita coisa Que está faltando Porque o show não comporta E essa é a nossa sorte É de ter canções Que em todos os lugares Que vão Poxa, mas vocês não cantaram essa hoje? Vocês não cantaram essa, aquela? Então eu acho que tem canções Que estão faltando Mas as que estão Não podem Concorda com tudo que ele disse? Claro Sem dúvida Senhoras e senhores Vitor e Léo Obrigado Eu que agradeço Para mim é uma honra Bacana, hein? Um privilégio para qualquer comunicador Principalmente um apaixonado Pela música brasileira Como é o meu caso Que eu divido com vocês Com muito carinho e satisfação E antes do próximo bloco Meu amigo, minha amiga Eu quero dar um recado Rápido e rasteiro Que pode mudar a sua vida Fique atento Em Tijucas e região É impossível que alguém Ainda não tenha ouvido falar Na Fábio Anjos Imóveis Afinal O Fábio Que eu conheço bem Desde os tempos de escola Está há 20 anos nessa atividade Com a empresa Ele tem 6 anos de atuação No mercado imobiliário E uma infinidade de clientes Satisfeitos com o novo lar Esse, aliás, é o diferencial da Fábio Anjos Imóveis A segurança do negócio Norteado por gente de credibilidade Com um excelente currículo nesse ramo Se você pensa em adquirir um novo imóvel E busca pela oportunidade certa Evite surpresas Procure por quem entende do assunto Afinal, são 6 corretores prontos A qualquer momento do dia Para ajudar você Na escolha da casa Ou do apartamento dos seus sonhos E quem procura pelo melhor negócio Pode fazer uma visita A equipe de profissionais da Fábio Anjos Imóveis Nas suas novas instalações No número 14 Da Rua Leoberto Leal Onde funcionou por muitos anos A agência do BESC na cidade Ali na esquina Com a Igreja Matriz A sete da empresa Tem agora Um ambiente amplo E adequadamente estruturado Para melhor atender O exigente cliente Do mercado imobiliário De Tijucas e região Aliás, quem pensa em investimento Ou mesmo naquela planejada mudança de áreas Que ainda está lá no futuro Pode encontrar a oportunidade certa No feirão da Fábio Anjos Imóveis Nos próximos dias 16, 17 e 18 Desse mês de outubro Onde os descontos Diretamente com as construtoras E os parcelamentos diferenciados Estarão em pauta Sem contar que alguns construtores Parceiros do evento Ainda oferecerão Toda a documentação do imóvel Como um bônus de compra E ainda tem prêmios Uma moto Honda B 125 cilindradas E mais uma caderneta de poupança No valor de 2 mil reais Estarão garantidos Até esse momento Para clientes que fecharem negócios No feirão São dezenas de chances Absolutamente imperdíveis Ao mesmo tempo E num único dia Agende uma visita Nos corretores Da Fábio Anjos Imóveis Ligue para 3263-6400 E faça o melhor negócio Da sua vida Afinal É como diz o slogan Fábio Anjos Imóveis Um jeito simples De negociar Abraços e beijos ao Fábio Amartiano E toda a equipe Da Fábio Anjos Imóveis Gente que reconhece O sucesso única Exclusivamente pelo trabalho Aliás por isso Eu acabo de me lembrar Do Luiz Júnior Onde será que ele está Nesse momento? Olá Léo Olha onde eu estou Na Fácil Véu Veículos E eu estou aqui Com o meu Xará Júnior Primeiramente agradecer A visita de vocês Do VIP Social Ao Léo Por estarem aqui com a gente Na Fácil Véu Veículos E dizer que é um prazer imenso Falar dessa empresa Que já tem há 10 anos Aqui na cidade de Tijucas Que vem fazendo o diferencial Tem vários modelos de carro Vamos começar com algumas ofertas? Bom Júnior, eu gostaria De colocar agora Nesse momento O Fox Rock in Rio Um veículo que a gente tem vendido Bastante aqui na cidade de Tijucas Como também em todo o vale Aqui do Rio Tijucas Fox Rock in Rio Zero KM 2016 Por apenas 50.850 reais Um veículo Imperdível Um veículo realmente Muito bom Como também O queridinho do momento Que está vendendo muito É o HB20 HB20 Zero KM A partir de 38.900 reais O HB20 Comfort A partir de 38.900 reais Zero KM 2015 Esse O carro HB20 Da Hyundai Como também Temos um grande carro Que é o Golf Golf Highline Pacote Elegance 2014 Por apenas 84.900 reais Um carro Realmente diferente Para o nosso cliente Que também É diferente A gente possui Duas lojas Aqui na cidade de Tijucas Uma em frente A outra São duas lojas Para a melhor comodidade Dos nossos carros Como também Do nosso cliente Também Não posso deixar de lembrar Da promoção 10 anos Fácil Véu 10 passeios Para você A gente está realizando Todos os meses Um sorteio Um passeio Para várias localidades Aqui Tanto de Santa Catarina Como também De fora de Santa Catarina Como agora No mês de dezembro Vamos ter O sorteio final Que vai ser Um passeio Na cidade de Gramado E Canela A Fácil Véu Sempre de forma Diferenciada Agradando seus clientes E fazendo esse sorteio Nos 10 anos Fácil Véu 10 passeios Para você Bom Não tem nada melhor Fácil Véu Veículos Você compra O carro desejado E ainda concorre A passeios Incríveis Pelo estado De Santa Catarina Grande abraço Também ao Edson Ao Júnior E a todo o pessoal Da Fácil Véu Que nunca perdeu Uma venda na vida E é simples de entender Eles realmente Tem o melhor preço E as melhores condições Da praça Seguindo então O Mundo VIP Também esteve Na Grande Florianópolis No Shopping Continente Mais precisamente Na Livraria Catarinense Onde a polêmica Andressa Urach Juntou muita gente Para um dia de autógrafos Na sua biografia Morri Pra Viver E é lógico Que nós também Conversamos com ela Acompanhe Chegando Chegando agora Ex-Vice Miss Bumbum Ex-Modelo Ex-Participante De Reality Show A famosa Andressa Urach Que diz que Renasceu das cinzas Aliás Esse é o Mais ou menos O título do livro Dela Morri Pra Viver Andressa Obrigado Parabéns pelo Sucesso recente E parabéns também Pela mudança de vida Bom Primeiro que A glória de Deus Não é minha Mas Eu estou muito feliz De estar aqui Depois do teu Acidente ali Por uma cirurgia Mal sucedida Tu passaste um tempo Em Florianópolis Com amigos O nosso estado Qual é a tua relação De verdade com ele? Olha Santa Catarina Eu gosto muito É um povo muito acolhedor E durante os seis anos Eu vim muito pra cá Pras festas De final de ano Principalmente Pras festas De usar drogas Faz parte realmente Do meu passado Passei muitos anos novos Aqui É uma cidade muito acolhedora Mas É uma história Que marcou bastante também Inclusive A segunda bactéria Que eu peguei Foi logo que eu cheguei Aqui em Santa Catarina Depois de sair do hospital Andressa No enunciado da entrevista Eu te citei como Ex-modelo Ex-vice Miss Bumbum Ex-participante De reality show Se eu citasse Ex-garota de programa Isso te ofende? É o passado Não posso mudar Antes ofendia Porque eu negava Eu era E eu negava Até na participação Da Fazenda Quando a Denise Ela ensinou Que eu era garota de programa Eu me ofendi Tu é tão podre Quanto eles Fica defendendo o Senado Stripper e ruxida Sou, sou stripper sim Estripper e ruxida Sua vaca Sou, sou Você, você, você Agora cospe Agora cospe Pô, tá me provocando Comigo, tá me provocando Cospe, Liana Para, Denise Não, Denise Não precisa Cospe, na sua cara A tua sorte que tu tá criando Mas na rua vou te pegar Na rua vou te pegar Porque isso é vergonhoso, é vergonhoso, é uma ferida que a vida inteira eu tentei esconder Só que só eu sei o que eu vivi, só eu sei o quanto eu sofri, só eu sei o que foi estar naquela luteia, sabe? Então, recomeçar, me perdoar, não foi fácil fazer esse livro, não foi fácil confessar os meus erros, sabe? Mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas, então isso me conforta, porque eu fiz muita coisa errada E eu ainda tinha medo de morrer logo que eu decidi fazer esse livro Então eu precisava, eu sentia necessidade de fazer algo bom Porque fazer esse livro é alertar principalmente os adolescentes a não entrar pra esse mundo da prostituição Que infelizmente é uma coisa muito comum nos dias de hoje E principalmente ajudar aquelas meninas que já estão na prostituição É levar esperança, é levar fé, é levar um recomeço, sabe? É a pessoa aprender a se perdoar, por mais que o mundo venha contra, que é o que está acontecendo Porque antigamente, quando eu estava nua, me exibindo, o mundo inteiro estava me aplaudindo E agora que eu decidi fazer as coisas certas, mostrar o errado de tudo que eu fiz E poder recomeçar, fazer uma nova história, todos me julgam, todos me apontam Então, infelizmente, os valores estão invertidos Mas o importante é não desistir, sabe? O importante é perseverar Porque por mais que o mundo te acuse, te condene, te julgue Você sabe quem você é, sabe? E eu, na minha vida, infelizmente, eu escolhi o errado Foram escolhas erradas E eu arquei com essas consequências Eu colhi tudo de errado que eu plantei Só que agora começou uma nova história Fazer o livro Morri para Viver é exatamente isso Eu precisei chegar no fundo do poço para olhar para cima Para dar valor à vida, para dar valor à minha família Ao meu filho, aprender a ser mãe Coisa que eu não era, sabe? Eu achava que o dinheiro estava acima de tudo Eu dava o boa casa, o bom carro, o bom colégio Mas a presença, o amor, aquela coisa de mãe Eu não dava Esse ano foi o primeiro ano que eu fui no colégio dele Então, para mim, isso é maravilhoso São valores que eu estou criando, sabe? Então, assim, a minha história começa daqui para frente O passado só serve para marcar a história daquela Andressa Que morreu e vai ajudar muitas das pessoas a nascerem de novo A poder viver Porque, infelizmente, o mundo hoje está tão perdido Que as pessoas não têm mais direção Então, assim, se eu fui exemplo para tantas coisas ruins Então, que hoje eu seja exemplo para as coisas boas Numa recente entrevista que tu desce ali Alguém te ofendeu em público, um apresentador E a gente viu que tu ficou emocionado ali Tem feridas abertas, ainda que não foram cicatrizadas Tu ainda sofre muito com isso? Eu sofro muito com o meu passado Porque não é fácil Imagina Por mais que as pessoas saibam Você chegasse e confessasse tudo de errado o que você fez Não é fácil confessar os erros, né? Não é fácil Só que nem eu digo Eu sei o que eu vivi Eu sei o que eu vi Sabe, eu sei que a minha alma não vai morrer aqui Tudo que eu fizer aqui vai definir para onde vai a minha alma E isso para mim que importa Entende? Então, assim As pessoas Ninguém é obrigado a aceitar Ninguém é obrigado a eu gostar de mim Ninguém é obrigado a nada Ninguém é obrigado a acreditar Eu entendo as pessoas Porque muitas pessoas dizem Poxa, isso é jogada de marketing Você quer fazer para parecer Sabe, você está sendo paga Só que eu entendo essas pessoas Talvez se eu estivesse no lugar delas Naquele tempo Eu também pensaria assim Então o tempo que vai mostrar Entende? É o tempo E não é fácil você chegar numa televisão e dizer Olha, eu fui garota de programa Eu sabia que eu ia ser julgada Então eu tenho que estar preparada Eu sofro Dói Não é fácil Dizer que é fácil Não é fácil Eu choro Eu sofro Mas eu sei que vai valer a pena Entende? Isso vai ser visto só de passado O livro chega para te libertar disso aí também? Com certeza É uma libertação É colocar para fora tudo aquilo que me faz mal É me perdoar Sabe? É me perdoar Isso Me perdoar E pedir também perdão para as pessoas Por todo o mal que eu fiz Nunca é tarde Andressa, obrigado Obrigada Obrigado, sucesso sempre, né? Obrigada, sucesso para vocês também Isso aí Não há como negar que Andressa Urac tem uma história bastante interessante Independente de qualquer julgamento Então, senhoras e senhores, meninas e meninos Hoje nós ficamos por aqui Gratos pela audiência que nos é prestada Muito felizes pelo novo projeto E que seja sempre assim, abençoado por Deus Eu espero que vocês tenham gostado Aprovado e curtido Por hora é só Mas a promessa de uma volta com muito mais vips Fica registrada Até a próxima Tchau Programa Mundo VIP com Léo Nunes Oferecimento Loteamento Mata Atlântica Conheça o Parque Residencial Viva em homenagem à vida Plantão de Vendas 3263-4244 Ouçam de Vendas 3263-4255 com Léo Nunes . .